Cotinho, e essa aqui? A gente tem três assuntos, vou ter que limar um, não tem jeito. Não tem problema. Uma companhia aérea japonesa vai alugar roupas para os passageiros, por quê? Então, é uma tentativa de promover o turismo sustentável e ao mesmo tempo oferecer uma conveniência. Então, como é que vai funcionar de forma muito rápida, que eu sei que o relógio está muito no final? Você vai poder alugar uma roupa, você vai com praticamente a sua roupa do corpo e vai poder alugar um conjunto para você desfrutar do seu conjunto de roupas no Japão. Você vai sem mala, praticamente com a sua roupa no corpo, e a companhia aérea... Ah, você aluga as roupas para a viagem. Para a viagem, e ela vai ser entregue no seu hotel. Então, você não vai carregar nenhum tipo de peso, nada, e a roupa vai ser entregue no seu hotel. Você pode alugar... E se vieram umas roupas ridículas? Pois é, a Cachegla já é preocupada. Você vai no site e vai escolher a sua roupa, online, de forma online. Você escolhe o seu conjunto completo, você pode alugar até oito conjuntos, que eles vão ser... E eles têm aqui o estilo deles, deixa eu ver se eu acho. Poxa, achei legal isso, gente. Hollister, desse tamanho aqui. Mangas bufantes para o Megali. Três estilos diferentes. Inteligente, casual ou misto. Acho que é presunto e queijo, né? É isso, da Japan Airlines é muito interessante. De forma, por enquanto, experimental até agosto do ano que vem. Uma forma interessante de ser mais sustentável e de, talvez, você não levar tanta bagagem. Nossa, eu adoro essa ideia, gente. É legal, né? Prático, né? É interessante. É prático. Voltar sem mala, aí você usa mala para as comprinhas, né? Porque o Japão tem muita coisa legal, imagino eu. É barato. Eu não sei se o que o Megali está preocupado com que estilo vão ser as roupas, né? Porque eu tenho... É uma crítica? Não, tudo bem. Ihhh! Pô, legal. Faltando dois minutos para as férias, eu ouvi uma dessas. Amigo, né? Amizade, amizade de homem é assim, né? É bruta, né? É só na agressão. É só na agressão. Vambora, gente? Vambora, valeu, Coutinho. Vambora, valeu, Coutinho. Vambora, valeu, Coutinho. Vambora, valeu, Coutinho.